Descubra o que acontece quando um pequeno detalhe revela um segredo inesperado e assusta as vizinhas, que viram mais cedo ao sair de casa. Aquela pessoa que entrou na sua casa era sua mãe ou sua sogra. É a nova babá que contratamos. Babá? Tome cuidado. Encontrar uma boa babá não é tarefa fácil hoje em dia. Na hora, o casal não deu importância a essas palavras, mas agora, ao lembrar do episódio da agulha, ficou a esposa irritada. O marido explicou que, se quisessem provar algo, precisariam de evidências. Um confronto direto não traria resultados e, se ela fosse confrontada sem provas, seria ainda mais difícil pegar algo contra ela no futuro. Concordando, a esposa resolveu observar os próximos passos da babá discretamente. Dez minutos depois, a babá desceu com o carrinho de bebê e, logo, uma mulher desconhecida se aproximou e entregou-lhe uma sacola. Elas conversaram em voz baixa, trocando olhares de cumplicidade. A mulher, escondida, observou tudo. Quando a babá começou a voltar para casa com o carrinho, visivelmente nervosa, a esposa teve certeza de que algo estava errado. Ela a seguiu até a entrada da casa e, ao ouvir o choro do bebê, abriu a porta silenciosamente e percebeu que a babá não estava por perto. A esposa continuou a busca até o quarto da babá, onde uma saca assim, você confiaria seu filho aos cuidados dela?